Hoje galera eu vou ensinar como instalar mods aqui no Sonic Dash Primeiramente vocês vão estar indo no meu site Game Banana Para instalar os mods Aqui tem vários mods Os mods que eu uso para fazer os mods O mod da Blaze Que eu não sei muito, eu nunca vi É o evento do Sonic o filme Reativado Ele é um bit sem equipamentos E o Matthew St. Dark Hoje eu só vou baixar o Ele é um bit sem equipamentos Esse aqui que é o APK2 Do robô O robô não É do chefão do Sonic o filme E... Um bit sem equipamentos Ah... Esse aqui é o professor da Blaze E... Um Apple St. Dark que eu vou ensinar para vocês Então, depois que vocês instalarem tudo É só clicar para mostrar para vocês de novo como instalar Vocês vão aqui Vocês vão aqui Qualquer vez que eu me disse Você está com a rede de mim E aí... E aí... E aí... E aí... Eu acho que eu apertei errado Não foi isso E aí... A gente vai aqui Galera... Eu acho que eu fico bugando A página Eu não sei o que eu vou... É... Parecendo o manual da Longe E aí... A Longe do manual E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Tô dando uma bugada aqui A vocês vão em manual da Longe E apertei da Longe E aí... Já vai ficar... Fazendo o manual da Longe Vocês vão aqui no Happy Mode Eu vou entrar no Happy Mode Quando eu entrar... Já vou E aí... E aí... Depois... A gente vai aqui Aqui... E pesquisa... APK Editor A gente pesquisa... Instala o primeiro de cima... APK Editor Sem precisar de... É... WOTS E aí... Vocês instalam aqui Eu já tenho ele instalado Então bora lá abrir ele Mas antes disso... Você vai ter que ter instalado O APK Do Sonic Dash Não é pela Play Store Vai ser qualquer APK Você pode ir aqui... APK Editor Pro... Mais... Aqui ó... Selecionar... Não... Abrir arquivo APK Então antes... A gente vai ser instalado... E aqui... É... Então antes... É... Não sei lá... Galera... Quando eu achar ele aqui... Eu volto com você... Galera, eu tive que mover o APK Aqui porque eu não achei o APK Eu tive que baixar o APK Os únicos mods que eu vou usar hoje É o evento do chefão do Eggman do filme E o evento do... Evento não, né, galera O mod do Angry Beats, galera Vamos aqui no Sonic Dash Galera, vamos aqui em edição completa Todos os files Carregando E aí, galera Não vai estar aqui Como fazer, galera Vou esperar aqui carregar aqui o... O... Carregar dentro do APK Não vai precisar Eu já tentei de outras formas Sem esse aplicativo Eu já tentei no Z-Arctiv Mas quando você vai instalar Ele não instala Então por isso que eu estou usando um APK Editor Para instalar esse tipo de APK aqui Tipo, modifica o dentro do APK É aí que acontece o mod É aí, galera Estamos aqui Nessa partinha aqui, galera Vou até mostrar aqui pra vocês Calma aí, galera Calma aí, calma aí, galera Calma aí Calma aí Galera, sem querer eu negociar o vídeo aqui Mas... Nesse... 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 Esse tanto de pasta aí Tanto de Dex, tanto de NM Nesse... 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 Vocês vão aqui... Já apertar em mais O que você instalar Vocês vão extrair Pra ficar tipo... Esse TakeOver NM Re-Enable E esse Epsis Underbeats Eu vou usar eles aqui primeiro Eu vou adicionar o TakeOver And Re-Enable Enip Ah, já adicionei o Enip já Bora adicionar mais Né Bora adicionar do Do Enip Do Enip Do Enip Pronto Vocês vão Assets Assets Windows Android Aqui galera Aqui vocês tem que tomar atenção Vocês vão ter que apagar Esse negocinho aqui Esse aqui Pre-Bot Senes Calma aí galera que eu fiz errado Vocês vão apagar esse Pre-Bot Senes Vamos aqui apagar Excluir Vão arrastar pra cá E adicionar Sair TakeOver Assets Assets Windows Android E adicionar o Pre-Bot Senes Adicionar o Pre-Bot Senes Ele tá aqui embaixo Agora vocês vão ter que apagar Os seguintes arquivos Os seguintes arquivos Usar o arquivo Red 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 Vocês também Vão apagar O seguinte arquivo Cadê galera? Aqui ó Chuk Chuk E bombe Vocês vão apagar Esses três Chuk Não Bongo não Bongo não Bombe Exclui Bombe E Red Exclui Vocês vão aqui em mais Sair 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 E Epsis Anglebeats Aceto Aceto Budis Android Adicionar Esses três Vou adicionar E construir Aqui ó Bud Então galera Eu vou esperar aqui E quando acabar Eu já volto Galera Lembrando pra quem é novo Se inscreva no canal É Deixe like nos vídeos Ative o sininho Para receber todas as notificações E é isso Galera Já instalou aqui Agora é só apertar Desinstalar Aí vai desinstalar Aí vocês apertam Instalar Aí instala Aí vocês jogam o jogo E se divertem Mas agora Se vocês quiserem Pôr esse mod Vocês entram no Sonic Dash Começam a jogar com o Shadow O Shadow Normal E depois pare de jogar com o Shadow Vocês baixam o Netflix The Dark Aqui Depois de instalar Vocês vão Exercitivo Download Cadê Cadê O Netflix The Dark Mod E É Como é que é menos Galera Ah lembrando Vocês vão apertar E Extrair O que Aqui E Extrair O que vocês Deixa eu ver Galera Eu nem achei Que é o Netflix The Dark Mod Essa data Vocês vão copiar Essa data Vamos aqui The Story Não sei como falar isso Android Data Compute Seca Sonic Dash Filhos Unit Cache Shared Vamos aqui procurar Is Character Barrio Shadow Apertar Esse tanto de número E Apertar Aqui E Colar Substituir Substituir E Pronto Galera Você já vai ter O Netflix The Dark O É Os Angry Birds Sem equipamentos E Esse é Fundo É E Quem gostou Do vídeo Já deixa o seu like Se inscreve no canal Não se esquece De ativar o sininho Para receber Todas as notificações Tchau Tchau E até Próximo Próximo